Pré-dois Olá, 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 como você está? Olá, 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 como você está? Eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou maravilhoso Então, me diga, Pré-dois, como você está hoje? Bom, sim? Excelente! Pré-dois, we are learning about the five cents Se, smell, taste, and hear Ok, and touch Let's remember, what is this? Nose, yay! Nose Touch your nose Nose I use my nose To To See? Paste No? I use my nose To touch Mm-mm I know I use my nose To hear To hear To listen I I use my nose To Smell All right All right All right Let's repeat Let's repeat Let's repeat, Pré-dois I use my nose To smell I use my nose Yay! Now, Pré-dois Look, this is a nose Alright Look, it's a nose Some things smell good And others Not good Good And Not good Smells good, yes? Or Not good All right Very good, Pré-dois I have here A shoe Does it smell good Or not good? Let's try What do you think? Does it smell good Or not good? Not good Excellent I have here Soap Okay Does it smell good Or not good? Let's see It's good All right Excellent, Pré-dois Now, students Please Open your books Page 408 It's our mission today Okay? Goodbye, students Oi, gente Tudo bem, família? Hoje nós praticamos Sobre nose Nariz And smell Pra que que nós usamos? Qual é um dos cinco sentidos Que a gente usa o nariz? Pra cheirar Mas tem pra eles Que alguns cheiros São good Bons E outros são Not good Não são bons Dei dois exemplos Pra eles E a missão deles Serão sobre isso? Vamos lá Pra nossa página Bad smell Geographic É um gráfico Que a gente vai fazer agora Aqui nós temos Shoes Fish Lemon And Sob Eles irão agora Perguntar Fazer uma pesquisa Com a família A gente iria fazer Dentro de sala Mas tudo a gente adapta E vai ser bem mais divertido E quando a pessoa achar Que o smell Is not good Eles vão pintar Um quadradinho Eles vão perguntando Does it smell good? E a pessoa responde Good Or Not good O que as pessoas Foram achando Que não tem um cheiro legal Eles vão pintando Os quadradinhos Vamos ver Qual que tem um cheiro Pior Vamos ver? Não esqueçam De me mandar foto E praticar bastante Gente O idioma Tá bom? Bye bye pra dois Bye bye family